Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas não deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou continuar aqui a terceira parte do tutorial de Duvene. Bom, o que eu tô fazendo aqui, eu estou upando aqui o sindicato de Duvene no máximo, né? Só que chega uma hora, tá aqui ó, chega uma hora que você vai poder chamar o Stalker, não sei como que é, vai descobrir agora. Vou lá dar uma olhadinha aqui e também queria convidar você a participar das nossas lives de segunda a sexta a partir das oito horas na Twitch e também na Trovo, The Live, mas fora das oito horas tem sorteios, temos Discord, tiramos dúvidas, dá pra jogar junto também. E aí se quiser fazer uma ptzinha aí e jogar, só colar nossas lives aí a partir das oito horas, beleza? Bom, o que a gente tá fazendo? Eu tô dando uma jogatinha aqui brava aqui, viu gente? Tô aqui farmando aqui ó, já peguei uns pontinhos aqui, então aqui nessa mesinha a gente vai tá fazendo o que? O pano, deixa eu pôr aqui um... Aqui ó, deixa eu pôr o pano aqui ó, apertar o C aqui, então ele tá colocando o level 10 toda essa parte aqui de Duvene, tá? Essa parte aqui em específico, o oportunismo, o que acontece? Você clica aqui embaixo ó, um estranho noinho, um aliado inusitado aparecerá ocasionalmente na caverna do Tenshin, como uma frame jogável, beleza? Então essa parte aqui é onde o pessoal fala que tá aparecendo o Stalker pra jogar, tá? Então vamos poupar aqui no máximo e bora, vamos ver o que vai dar aqui ó, tá no máximo, certo? E aí quem será que aparecerá por acaso e vai aparecer? Não apareceu né? Bom, se eu tenho que entrar e sair, vamos fazer o teste? Vou sair daqui pouquinho, vou sair do vídeo e entrar de novo, vamos ver se ele... Ah, eu posso ir também aqui ó, no dormitório, tá? O dormitório, gente, só aparece no dormitório, só aparece se você fizer a nova guerra e também depois fazer Zaynman, tá? Show? Aí, quer ver se eu entrar e sair e vai aparecer alguma coisa ou se ele vai vir, né? Tá escrito lá, ocasionalmente, né? Aprocita também aqui, vou mostrar as armas que tem disponível aqui em Duvene, tá? Beleza? Eu coloquei ó, não é fracassada porque eu saio da missão, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui ó. Ó, eu posso também, aqui ó, aqui meus aposentos, tá? Tá, eu vou colocar um bugiganga aqui e aqui ó, vamos lá ver, tá topado, certo? Vamos ver se ele vai aparecer. Foi por aqui ó, pelo armário. Tá, vamos lá. Ah, e eu vou também mostrar pra vocês aqui as armas, tá? Então, a gente tem aqui, são seis armas, são seis armas disponíveis. E como no vídeo anterior eu mostrei que tá formando aquela garra de patos, né? Garra de patos, acho que é. Agora eu tenho os pontos suficientes pra poder tá colocando as armas. Então fica aqui, você vai acompanhar também essa parte aí, se você já viu o Stalker ou não e pegar as armas também. Vamos lá. Corpo a corpo. Show. Vamos ver, porque apareceria aqui o Stalker, né? Vamos ver se ele aparecer. Apareceu uma vez ou outra, né? É. Opa! Apareceu aqui. Rapaz, aqui ó. O Stalker tá aqui. Eita, tá aqui apareceu. Vamos jogar com ele? Vamos lá. O Stalker. Rapaz. Rapaz, vamos configurar? O que que ele tem aqui, ó? Stalker é de 30. Rapaz, já vem com Grace, Energize e Fumo, né? Porque, ó. Tá vendo aqui, ó. Que esse símbolozinho aqui, ó. O que que ele tem aqui? Qual que é a habilidade dele aqui? Teleporte. Certo. Vamos ver aqui. Primeira habilidade. Teleporte. Teleporte para um alvo e realizará uma finalização. O Stalker recuperará parte da energia utilizada e na habilidade. Não, mas tá com a passiva dele. Ataques do Stalker possuirão 300% de chance crítica contra inimigos que não conseguem vê-lo. Uau! Segunda habilidade. Arto do inimigo em um determinado alvo. E quando esse alvo for eliminado, parte do dano causado a ele também atingirá aos outros inimigos próximos. Bom, ia ligar isso aqui, hein? Interessante, hein? Terceira habilidade. Curtindo fumaça. Vai ficar invisível, né? Sacanagem, hein? E a quarta habilidade. Alvo receberá o dano recebido e conjurará de volta nos inimigos de forma que os projetos de energia. Você pode jogar ele assim nas missões? Só aqui dentro. O equipar, né? Bom, estamos com o nosso Stalker aqui. Já bonito, né? Já o Stalker vermelho? Então, peraí. Cadê onde está o espelho? Aqui, ó. Deixou um Stalker vermelho, né? Aparência. Mas cadê isso? Não pode deixar o nosso Stalker vermelho, não? Acho que não, né? Bom, vamos escolher as nossas armas aqui. Rapaz, o Stalker com uma brama curva? Aí, é muita relação, hein? O que temos aqui? Depois, aqui... Uma crônia aqui. Nossa, olha o Stalker. O Stalker está com uma brama curva. Deixa eu ver o que eu vou estar aqui, ó. Ele está com uma brama curva. Vamos deixar o Stalker aqui com uma crônia em Prime. Rapaz, que apelação, hein? Olha lá. Ainda é corrível, ainda. Meu Deus do céu. O que tem aqui para... Olha aí. Olha que interessante, ó. Ah, uma... A Kalex Prime. Também é legal. Dá para brincar. Está forte, hein? O bichinho está forte. Bom, fã de armas, gente. Acho que no próximo vídeo eu mostro para vocês aqui. Quando você vai para o próximo vídeo, aí eu posso e explico para vocês como em relação as armas aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha com o nosso Stalker na missãozinha rapidinha, ó. Eu tenho que achar uma missãozinha aberta lá, né? Então, vamos lá. Vamos estacar aqui, ó. Fica aqui até a finalzinha do vídeo, para vocês verem o que eu estou fazendo aqui, ó. Conspirador. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, você põe uma gameplayzinha rapidinha aqui, ó. Vou tentar fazer essa missãozinha aqui rápida, para chegar lá e elimine o cavaleiro. Nossa, que vai ser chato, hein? Sem ponto nenhum. Ai, rapaz, é chato esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser pelo... Logo de cara, ele? É chatinho. Peraí. Esse cara, logo de cara, não é fácil não. Vamos lá. Eu tenho que atirar nele para atordoar ele, ó. Vou. Consenso. Eu me sinto que vou morrer aqui, viu? Peraí, meu Deus. Você pode botar um pisão nele? Ué. Ah, o primeiro golpe no piscina, peraí. Ser acabado de funcionar. Tirou o ER aqui, né? Agora eu tenho que acertar a Ki dele. Agora eu tiro aqui. Corradinha nele. Eu derrubei ele. Vamo lá. Oi? Pixo brabo. Fogo pra minha vida aqui. Aperta o ER de novo. Toma. Sai, sai. Fico de mim não, maldito. Caralho. Tá bom. Toma o cabalinho então, peraí. Toma o cabalinho então, eu dou um pisão nele. Eu dou um de cara aí. Chatinho esse aqui, viu? Tá, agora. Estou doce, ó. Fica foda. Vixi, eu mostrei o outro amigo. Aí, sacada ali. Pombinha de pumaça Pega 3 aqui, vai recuperar a minha vida Ai sacanagem, sacanagem Peraí, deixa eu recuperar a minha vida aqui, senão Rapaz, tudo... Eita, pega aqui Não, não Pô, você tá chamando seu amigo ali, do lado Peraí, ai meu deus, aperta o tiro R daqui Calma que eu fudei, tá bem na hora da porrada Tá, vamos lá Cadê o nosso cavaleiro? Tá ali embaixo Rapaz, eu tô sem nada Vai chover, aceitos críticos, vamos lá Bom, rapaz, eu tô tentando fazer rápido aqui, né Entra na cripta, agora sim, ó, beleza Vamos lá Vamos ver como que é o Stalker, né Depois dessa... Geralmente esse cavaleiro aí, rapaz É bom você ficar mais fortinho um pouquinho, né Mas deu lá, bom Agora a gente vai testar aqui, gente O nosso Stalker, né Vamos ver se ele é forte, né Esse aqui é o pneu um pouco, hein Vamos ver que um vai ser aqui Vamos lá, cavaleirinho Vamos ver como que é nosso Stalker Primeira partida jogando com o Stalker Tá aqui o bichão Ele tá aqui com uma... Olha Rapaz, brinca com o bicho Vamos abrir uma curva ainda pra arrebentar os caras E uma Corrine Prime Vamos testar aqui, né O 3 foi invisível O 3 foi invisível, aí, rapaz Qual que é a missãozinha aqui, ó Ah, é o assassinato ainda Rapaz, é, veio boa, hein Vamos ver, tô invisível Vamos ver qual que é a primeira missão O que tem aqui Não, deixa eu ver aqui, ó Vou jogar um ali, ó Ah, ele tá forte, ó Uh, é tudo Vamos ver a ult dele Vamos ver a ultzinha aqui, ó Ultzinha K 1 de novo O 3 invisible Será que ia poder jogar, buildar ele? Nossa, acho que não, né Só que dentro mesmo Será que na Ternocon vai vir o Stalker? Olha Ele pode andar assim, né Que coisa estranha, olha O ult dele? Interessante, meu amigo. Três fio invisível. Ele assemelha um pouquinho, sabe o que? Parece? Parece um pouco o Ashe. Um jeitinho de jogar, entendeu? Vamos ver aqui o ult. Não, o ult. Tira o ult e já fio invisível. Interessante, meu amigo. Interessante, meu amigo. Não é? Não se sentem. A batalha quase começou. Um, dois. Deixaria tudo do lado, olha. Né? Deixa eu olhar. Rápido de fio invisível. E a ult. Tem um dano assim, meio que área, né? Parece. Mas o bicho é brabo, hein? É porque agora a gente descobre o que ele faz, né? Agora a gente descobre o que que se... Bom, o Nito faz. Olha, tá dando essa porrada ali? Ó. Meu, ele é bom. Bom, praticamente o interessante dele seria o quê? Fica invisível. E dá muito crítico, ó. Agarrou o cara. Fez. Tum. Finaliza. Vamos lá. Ó, olha que interessante, gente, ó. Aqui ficou legal, ó. Esse combinho. Fica invisível, né? Com três. Certo? Fica invisível. E aperta um. Vai. Ó lá. Aí. Aperta um. Vai, só um. É. Ó. Bem assim de boa. Bem assim de boa. Basicamente a terceira habilidade, né? Fica invisível. Usa a primeira e ele vai pular esse inimigo e finalizar. Sobrevisa é interessante, né? Bom, gente. Eu vou aqui terminar aqui a nossa tarefa aqui, né? Fazer mais uns pontinhos aqui. E vou trazer também agora quais são as armas no próximo vídeo. Quais são as armas que estou farmando aí, tá? Então, essa aqui é a maneira de estar jogando com o Stalker ali. É, rapaz. Será que o Stalker pode vim... Vim na... Opa. Oi, o Stalker. Espera aí, rapaz, espera aí. Será que o Stalker pode vim na... Até não compras de... De presente pra nós? É estranho, né? Eles deixaram assim, né? Pra gente jogar com o Stalker. Só o Stalker disponível aí. Pelo culpa todo mundo. Vou acabar aqui só rapidinho. Eu acho que vou te salvar aqui. Já tinha matado com o bicho, né? Wow. Pô, eu vou pitando o botão aqui. Pera aí, que delícia. Ajudar o cara aqui, né? Uh... Hã... Uh... Uh... Uh, uh... 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 Uh, uh... Vamos ver o combate aqui, para a gente ficar aqui tranquilinha, acho que foi, se soltou ai garoto, dor de combate aqui, bom gente vou finalizar aqui o vídeo tá, então você viu que aqui, você vai fazer o que, o popo level 10, o intrínseco ali, no oportunismo né, já libera o Stalker, eu não sei se vai aparecer sempre, acho que como ele tá ali ocasionalmente, então ele vem em vez de quando, deixa o like no vídeo e até mais, valeu é interessante, não é que é personagem muito, aparentemente é mais para ficar invisível e finalizar os inimigos, momento crítico, interessante ai, falou, deixa o like no vídeo, até mais ai trago já uma outra parte aqui, mostrando quais são as armas e como formar essas armas aqui, em dúvida, falou, até mais, deixa o like no vídeo, tchau, tchau